Olá amigurumeiro, tudo bem com você? Eu sou a Ju Sanches da Caco Amigurumi e eu ensino você a rachar de ganhar dinheiro vendendo amigurumi E hoje nós vamos fazer uma receita muito especial do dia dos pais Pai, você é especial É isso aí, essa receitinha aqui pode ser feita tanto pra você presentear o seu pai, quanto pra você vender para os outros pais E o que tem de tão importante nessa receitinha aqui? Esse amigurumi não foi feito pra ser fofo, por isso que eu não coloquei os olhos com trava de segurança Esse amigurumi foi feito pra ser um amigurumi mais estiloso, moderninho, diferente E o que tem de tão presenteável nele? Essa camiseta Repare que a camiseta é a maior parte desse amigurumi E a camiseta ela é personalizável Geralmente os homens não dão tanto valor para os amigurumis Por quê? Porque os amigurumis eles são voltados para o público infantil E é pensando nisso que eu criei esse amigurumi aqui Esse é o Jorge Prazer Jorge, porque o Jorge tá aqui com a mão levantada Pra você falar prazer pra ele Olha que coisa linda, gente, eu tô apaixonada no Jorge O Jorge, ele é um cara de 35 anos Mas mesmo tendo 35 anos, ele adora o Homem-Aranha Olha só E ninguém nunca daria um amigurumi pra ele Por quê? Porque ele não quer um amigurumi de Homem-Aranha infantil Mas esse amigurumi aqui que representa ele Tem a cor de cabelo e a cor de pele do Jorge Esse ele quer na mesa do escritório dele E esse amigurumi foi feito pra ficar na mesa do escritório dele O preço sugerido do Jorge é 95 reais E o tempo de execução dele, pasmem, 3 horas O Jorge é feito todo em uma peça só A única parte que você vai costurar e é uma costura diferente São os braços articulados Olha que coisa mais linda, gente É muito fofinho, gente Olha, tem o gancho aqui Vendo? As perninhas dele não são costuradas É muito fofo, gente Que isso? Eu tô apaixonada no Jorge Maravilhoso E aí, quando você for vender o Jorge, você vai oferecer Dizendo que o Jorge é um amigurumi presenteável Voltado principalmente para os homens A propaganda pode ser mais ou menos assim Você quer presentear o seu pai, mas você não sabe o que dá pra ele Chegou o Jorge O Jorge é um amigurumi personalizável E você pode fazer ele com a camiseta do time do seu pai Isso mesmo, também nós vamos personalizar com a cor de cabelo E a cor de pele, igualzinho o seu pai Muito legal, né, gente? Você pode personalizar a camisa com o time Você pode personalizar a camisa com o herói favorito dele Você pode também colocar uma frase aqui Bordar uma frase que o seu pai sempre fala Ou até mesmo colocar aqui Super pai Muito legal, né? Maravilhoso Eu tô apaixonada pelo Jorge Então vamos lá fazer o Jorge agora Vem comigo Então vamos começar com o fio da cor do cabelo Lembrando que você pode alterar todas as cores Personalizando o seu boneco Então vamos lá Nós vamos começar fazendo um anel mágico Um anel mágico E vamos fazer seis pontos baixos dentro deste anel mágico E essa é a volta número um Então vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco Seis Seis pontos baixos Eu puxo aqui o meu fio E vou colocar um marcador Engancho aqui no primeiro ponto E esse já é o primeiro ponto da segunda volta E na volta número dois Nós vamos fazer seis aumentos Nós já fizemos um ponto aqui Agora nós vamos fazer aumento Que aumento, Juliana? Aumentos são dois pontos em um único ponto Fazendo um aumento Dobrando o tamanho Então vamos lá Um aumento Dois aumentos Três aumentos Quatro aumentos Cinco aumentos Cinco aumentos E seis aumentos Prontinho Agora nós temos doze pontos baixos Na terceira volta Nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta Nem aumento, nem diminuição Simplesmente ponto baixo Coloquei o meu marcador Então vamos lá Ponto baixo em toda a volta Terminamos a volta número três E agora nós vamos pra volta número quatro Na volta número quatro Nós vamos fazer um ponto Um aumento Um ponto Um aumento Marco aqui o meu primeiro ponto A gente vai fazer bem assim, ó Vou mostrar pra você Um ponto E agora dois pontos no mesmo ponto Que é o aumento Tá vendo? Então um ponto Um ponto E mais um ponto no mesmo ponto Um ponto e um aumento Um ponto E um aumento Um ponto Aumento Isso nós vamos fazer em toda a volta Prontinho Agora nós vamos trocar de cor E é aqui que começa a magia do cabelo Tá bom? Nós vamos trocar para a cor de pele Qual é a cor de pele, Juliana? A cor que você escolher, tá? Pode ser do bege mais claro Ao marrom mais escuro Então vamos lá Esse aqui foi o último ponto Da volta número quatro E o que nós vamos fazer É desmanchar O total do ponto Então eu vou ficar aqui com uma alcinha Com a alcinha do ponto E mais essa aqui, ó Tá? Não entendi nada, Juliana Refaz o ponto, tá bom? Então esse aqui é um aumento Que é o último ponto, tá vendo? É o aumento Só que quando eu vou fazer O segundo ponto do aumento Ao invés de finalizar ele aqui Eu deixo só com essas alcinhas E eu vou finalizar com a outra linha Tá? Vou finalizar com a outra linha Por quê? Porque o ponto ele é formado De corpo e cabeça Só que o corpo É feito com a linha anterior E se você finaliza a cabeça A cabeça já é o próximo ponto Olha só Essa cabeça aqui desse ponto Ela vai virar aqui E ela vai virar a cabeça Do próximo ponto, tá vendo? Cada corpo tem uma cabeça Do ponto anterior É por isso que a gente faz A metade do ponto em marrom E a outra metade A gente troca pra cor de pele Vou fazer de novo Caso você não tenha entendido E você nunca tenha feito Essa técnica de troca de cor Então vamos lá Nós vamos fazer o último ponto Finge que a gente não terminou A volta quatro E nós estamos no último ponto Que é um aumento Então o último ponto do aumento Eu vou puxar Como se eu fosse fazer um ponto normal Ao invés de eu finalizar aqui Com essa Com a cor marrom Eu puxo a alça E vou finalizar Com o outro fio Ju, posso fazer esse trabalho Com o fio conduzido Ou seja, o fio por dentro Não pode Porque o trabalho Fica muito grosseiro Fica aparecendo Fio marrom No rosto Fica bem feio Então olha só O ponto ficou Tanto a cabeça Quanto Quanto o corpo do ponto Todo em marrom E aí nós temos A cabeça do próximo ponto Já em cor de pele Eu vou mostrar pra você Como que fica Bonitinho isso aqui Corto a linha marrom Isso mesmo Corta a linha marrom Não faça com o fio conduzido Tá bom Vamos deixar o fio conduzido Pra tapete Pra roupa Outras peças Aqui não Ju, mas eu quero mesmo Fazer com Com o fio conduzido Então faz, né Então faz, meu filho Fica à vontade Mas assim fica melhor Eu insisto Então nós terminamos aqui A volta número 4 Tá Nós fizemos a troca Na volta número 4 Mas a gente ainda não fez Nenhum ponto Em cor de pele E agora nós vamos fazer Ó Eu vou puxar aqui E finalizo E olha que coisa mais linda Eu tenho tanto o corpo Quanto a cabeça Na cor de pele Entende? Agora eu vou marcar Pra gente fazer A volta número 5 E a volta número 5 Também A gente também vai fazer aumento Só que nós vamos fazer assim, ó Um ponto Dois pontos E um aumento Dois pontos E um aumento, tá Ó De novo Dois pontos E um aumento Nós vamos fazer isso 3 vezes Dois pontos E um aumento Dois pontos E um aumento E agora Dois pontos E um aumento Porque duas vezes Porque três vezes, Juliana Porque agora nós vamos trocar Pra cor do cabelo Novamente Então aqui eu vou fazer O último ponto Que é o aumento, ó Puxo Tá vendo? Tenho as duas alcinhas E agora eu vou trocar Pra cor marrom Isso mesmo Ju, esse trem não vai dar certo Vai dar certo Com o fim Então vamos lá Corta o fio Com certeza Que eu não posso fazer Com o fio conduzido Não Não pode Então vamos lá Ó Amarramos aqui E deixa o fio na agulha, tá? Deixa a A alça na agulha Pra ela não escorregar Não puxa demais E não deixa solto também E esse é o segredo Pra troca de cor Ficar bem bonitinha Ó Agora Nós terminamos aqui O aumento Dá uma puxadinha Até o ponto Ficar assim, ó Bem fechadinho A cabeça E o ponto, ó É aqui que você puxa, tá? Se ele ficar frouxo assim, ó Na hora que você amarra Você deixar ele frouxo assim Aí ele vai ficar um pontinho Toda vez que você fizer A troca de cor Ele vai ficar um pontinho Então você puxa Deixa ele bem apertadinho assim E agora nós vamos fazer Dois pontos e um aumento Dois pontos e um aumento Três vezes Ou seja, até terminar Ó Aumento Mais dois pontos Aumento Mais dois pontos Aumento Não pode perder a contagem dos pontos, tá? Então fica bastante atento Bastante atento Aumento Prontinho Só que eu esqueci Que aqui no último Eu vou trocar de cor de novo Então eu nem precisava Fazer o último ponto Vamos fazer junto O último ponto Novamente, tá? Ó Vê que esse aqui É a marcação do primeiro ponto E a troca de cor É feita no último ponto Isso é muito importante Então aqui eu tô fazendo Um aumento Puxo a alcinha Tá vendo que a gente não tá Trabalhando com o primeiro ponto Estamos trabalhando apenas Com o último ponto Corto a linha E troco pra cor de pele Ju, mas marrom também é cor de pele? Sim Mas nesse caso Marrom é cor de cabelo Porque é a cor do cabelo Do nosso amigurumi Vamos lá Ó Troquei a cor Dou uma puxadinha Pra dar uma ajeitada Puxei um pouquinho E eu tenho aqui já A troca de cor E o meu primeiro ponto Tá livre Eu não mexi nele Agora a gente vai fazer O primeiro ponto Inteiro Com a cor de pele Só que nessa volta Que é a volta Número Seis Nós vamos fazer Metade cor de pele Ponto baixo Em toda a volta Só que nós vamos fazer Doze pontos baixos Cor de pele E depois Doze cor de baixo Cor Doze pontos baixos Cor de cabelo Tá? Então vamos lá Um Ó Fiz o ponto Tá inteiro aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E no doze Nós vamos trocar a cor Tá? Doze Cortamos o fio Ju, tá muito difícil Esse amigurumi Essa aqui é a parte Mais difícil dele O restante é bem facinho E super rápido De ser feito E essa técnica Vale muito a pena Você vai poder usar Em outros amigurumis Tá bom? Então segue aqui comigo Porque essa técnica É bem legal Ó Troco aqui a cor Troco aqui a cor E agora eu vou fazer Doze pontos Em marrom Você viu que a troca foi No décimo segundo ponto, né? Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E no doze Nós vamos trocar de cor Novamente Puxo ali a alcinha Corto Engancho aqui O fio Cor de pele E amarro Ó No último ponto, tá? Primeiro ponto Tá aqui com o nosso Com o nosso marcador Agora nós vamos fazer Três pontos E um aumento Tá? Faz comigo aqui Um Vamos marcar E olha como é que tá ficando A nossa troca de cor Do cabelo Pra cabeça Pra Pro rosto Então vamos lá Vamos fazer Três pontos E um aumento Um Dois Três Aumento Nós vamos fazer isso Três vezes, tá? De novo Um Dois Três Aumento Mais uma vez Um Dois Três E aumento Primeiro ponto do aumento E no segundo ponto do aumento A gente finaliza com a cor marrom Puxamos a alcinha ali E agora vamos pegar a alça Marrom Engancho Ju, tá ficando um monte de linha Por isso que eu gosto de fazer fio conduzido Essa linha que fica aqui pra dentro Você não se preocupe com ela Que ela serve de enchimento, ó E não gasta tanto assim Quanto você pode estar imaginando, tá? Eu já fiz as contas E aqui parece ser muito mais Do que realmente é Então vamos lá Agora nós vamos fazer A volta Que volta o que? É metade da volta Nós estamos na metade da volta Número sete Então agora nós vamos fazer Três pontos E um aumento Até o final Ou seja, três vezes Um Dois Três Aumento Esse aqui a gente já tinha terminado a volta Um Dois Três Três E aumento Um Dois Três E aumento Gente, essa receita ficou tão bonitinha Que vale a pena você ir lá no meu Instagram Me seguir Dá um joinha aqui, tá? Custa nada Clica aí no joinha Rapidinho Você Pra você é só um clique Pra mim É um sonho se realizando, cara Não, sério Ajuda bastante Então clica aí no joinha Compartilha Escreve aí nos comentários Que você amou Enquanto isso Eu tô desfazendo um nó aqui, tá, gente? Mas não precisa não Vou cortar aqui mesmo Cortei Depois eu vim e resolvo com esse nó Deixa eu desfazer ele aqui logo Tá? Então enquanto eu desfaço o nó aqui Enquanto eu desfaço o nó Clica aí em gostei Clica aí E coloca um comentário Ai, Ju Tô ansiosa pra ver O que que vai dar Esse amigurumi Tipi, pipi, pipa, popó Consegui desfazer o nó Maravilhoso É isso aí Então eu finalizei aqui Só que ao invés de terminar O ponto Eu não terminei, tá? Vou enganchar aqui A cor, cor de pele Então como eu tava falando Aproveita e me segue lá no Instagram Se você ainda não me segue Nós temos várias aulas Durante a semana Tudo isso gratuito, tá? Então me segue lá Vamos lá, então Agora nós vamos fazer Ponto baixo em toda a volta Sem aumento, tá? Só que nós vamos fazer Quinze pontos em cor de pele Né? Quinze pontos que vai terminar aqui E mais quinze pontos em cor de cabelo Certo? Então vamos lá Enganhei aqui Meu primeiro ponto Olha como é que tá ficando Essa troca de cor, gente Olha isso Perfeita, não é? Muito linda Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E quinze Só que ao invés de terminar No quinze Eu corto E pego mais uma vez A linha marrom Essa é a última volta Que a gente vai fazer Essa troca de cor Depois disso aqui Vai ficar bem mais tranquilo, tá? Mas você gostou dessa técnica? Coloca aqui no comentário Se você já conhecia essa técnica Se você já usa essa técnica Ou se essa técnica É muito nova pra você Tá? Essa técnica de troca de cor do cabelo Então vamos lá Puxei aqui, ó E agora nós vamos fazer Os quinze pontos em cor de pele Ju, não tô enxergando um pai Saindo aí Vai dar certo, gente Calma Vem comigo Fazer quinze pontos aqui E aí a gente troca de cor Pela última vez Pela última vez não Porque depois troca de cor Da camisa Da calça, tá? Lembrando que a roupa também Você pode adaptar Conforme você Sinta vontade Então vamos lá Agora eu vou trocar pra cor de pele E acabou o cabelo Tá? Acabou o cabelo Acabou a cor marrom Não vamos mexer mais com ela Depois na hora da barba, tá? Se você quiser combinar a barba Com a cor do cabelo Você faz Se você quiser pintar a barba de rosa De preto, de azul Todas as cores Você pode imaginar aí Tá? Isso aqui é um presente ideal Pra homem Tá? É um presente ideal pra homem Você pode Mexer na camiseta E transformar a camiseta do time Camiseta do herói Escrever alguma coisa na camiseta Então o intuito desse brinquedo Desse amigurumi É esse É você Poder presentear alguém Com ele, tá? Isso aqui é super vendível também Mais tarde A gente vai falar mais sobre isso Nós vamos pra volta número 9 Na volta número 9 Nós vamos fazer Toda em cor de pele Agora nós vamos fazer Tudo em cor de pele Só que nós vamos fazer Da volta número 9 Até a volta número 12 Então 9 10 11 12 4 voltas Com cor de pele Em toda a volta Vamos lá Vamos fazer junto aqui 4 voltas 4 voltas Com cor de pele Em toda a volta Esse aqui vai ser o pescoço Tá? Ju, mas a gente não vai afinar O pescoço? Não Porque esse bonequinho É um bonequinho Estiloso É um bonequinho diferente Tá? Muito legal Se eu colocasse uma tatuagem Nesse bonequinho, né? O pescoço Não sei Vamos ver Depende Depende Da pessoa Que você vai dar Esse papai Então Olha que O segredo aqui É o seguinte Na hora de trocar a cor Você não troca Segue Com o fio Cor de pele Entendeu? E aí eu vou mostrar pra vocês Como é que fica o resultado Do cabelo Aqui a gente já tem a finalização Finalização do cabelo Ficar o cabelo bem certinho Você vai ver Que legal que ficou Não esquece de comentar aqui O que você tá achando Desse amigurumi Tá bom? Ó Terminei aqui a volta Número 9 E olha como é que ficou o cabelo Tá vendo? Aqui a testa E aqui é o cabelo Depois a gente vai colocar Uma orelha aqui Ó Muito legal mesmo Gente Muito legal Então vamos lá Então agora Nós vamos fazer a volta 10 11 e 12 Toda Com ponto baixo Em toda a volta Então vamos fazer mais 3 voltas Com ponto baixo Em toda a volta Terminei a volta número 12 E agora nós vamos trocar Pra cor da camiseta Tá vendo que a troca de cor Tá sendo feita aqui Na lateral da cabeça Eu quero que ela seja feita Atrás Bem atrás No meio das costas Então você vai fazer aqui Ó Você vai centralizar aqui No meio E simplesmente vai desmanchar E a partir de agora Do nada O nosso primeiro ponto Vai ser esse próximo ponto Aqui Tá? Então eu vou colocar aqui Ó As duas alcinhas Do mesmo jeito Tá bem na metade Tá vendo? E eu vou trocar Pra cor da camisa Coloca aqui Coloca aqui nos comentários Qual a cor da camisa Que você escolheu Pro seu Pro seu pai Pro seu Homem Né? Olha só Tá vendo? Eu vou colocar na cor Vermelha Porque eu quero Eu quero fantasiar ele O ponto O ponto tava aqui Agora ele tá aqui E não tem problema nenhum Tá bom? Fica tranquila É Agora nós vamos fazer Ponto baixo Em toda a volta Uma volta Com ponto baixo Em toda a volta Olha que maravilha Esse amigurumi aqui Não tem costura Na cabeça Não tem costura No pescoço Não tem costura Nas pernas O único lugar Que tem costura É os braços Mas vai ser Uma costura diferente Então vamos lá Ó Terminei aqui Então A volta 13 E agora nós vamos Pra volta 14 Né? Óbvio Na volta 14 Nós vamos fazer Quatro pontos E um aumento Quatro pontos E um aumento Então um Dois Três Quatro E um aumento Ó Vou fazer isso Em toda a volta Ó Ó Então, olha só, terminamos aqui a volta número 14. Agora, nós vamos fazer da volta 15 até a 19 ponto baixo em toda a volta. Então, 15, 16, 17, 18 e 19 ponto baixo em toda a volta. Eu poderia ativar a super velocidade, mas eu vou cortar o vídeo e eu volto com você daqui a pouco. Faz o seu aí, pausa o vídeo, faz as suas 15, 16, 17, 18, 19, as suas 5 voltas com ponto baixo em toda a volta. E aí, depois você dá play e a gente volta aqui. Prontinho, terminamos a volta número 19 e agora nós vamos para a volta número 20. Não é mesmo? Muito bom, né? Matemática complicada. Na volta número 20, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento, tá? Vamos fazer aqui 5 pontos e um aumento em toda a volta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento em toda a volta. Vamos lá. Prontinho. Terminei aqui e agora eu vou fazer a volta 21, 22 e 23 ponto baixo em toda a volta. 21, 22 e 23, ou seja, 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. Prontinho. Agora nós vamos para a volta número 24 e olha como é que tá ficando. Bem legal, né? Muito legal. Parece um sino, mas vai dar certo. Agora nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. Essa é a volta 24. 5 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E uma diminuição. Ó. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vamos fazer isso em toda a volta. Ó. Prontinho. Terminamos aqui a volta número 24. E agora nós vamos para a volta número 25. Na volta número 25 nós vamos fazer apenas ponto baixo. Ponto baixo em toda a volta. É interessante que o tingimento dessa linha vermelha deixa ela um pouquinho mais áspera. Isso é muito interessante. Você já percebeu alguma diferença por causa do tingimento de alguma linha? Me fala qual é a cor que já te deu trabalho por causa de tingimento. Escreve aqui nos comentários pra eu saber. Agora nós vamos fazer a volta número 26. E a volta número 26 vai ser a barra da roupa. A barra da blusa. Então nós vamos fazer um FLO. Front loop only. Que é nada mais, nada menos do que pegar apenas essa alcinha da frente. Essa alcinha aqui de cima, tá? Ao invés de pegar as duas alcinhas, nós vamos pegar apenas uma alcinha. Isso é o front loop only. FLO. Marcamos aqui e vamos fazer toda a volta pegando apenas a alcinha da frente. Pegando apenas o FLO. Agora nós vamos fazer a calça. Mas antes vamos arrematar aqui a nossa blusa. Como que arremata? Juliana. Ó, Juliana. Olha só. Essa aqui é a barra da blusa. Olha como que vai ficar legal essa partezinha aqui. Fica solta. Então fica muito legal. Dá um efeito bem bacana. Como que a gente vai fazer o arremate aqui, ó? Tá vendo que ele tá... Venha o... O trabalho em espiral. E aí ele acaba aqui. Mas nós vamos fazer um acabamento aqui maravilhoso. Que ninguém nem vai saber. Que a gente terminou nesse lugar aqui. O que que a gente vai fazer? Um ponto fake. O que que é um ponto fake? A gente vai fingir um ponto aqui no próximo ponto. Como que eu faço? Eu soltei o ponto aqui, ó. Coloquei na agulha. Eu passo aqui por dentro das duas alças. Arrutio as duas alças. E aí eu passo aqui no meio do último ponto. Ó. No meio. E aperto de leve. Só de leve, tá? Olha aqui. A gente fez um ponto falso. Olha como esse ponto parece que é um ponto de verdade. Mas a gente fez na agulha. E aí você coloca isso aqui pra dentro. Como a gente vai trabalhar agora a calça. Isso aqui não vai ter problema nenhum. Eu vou só passar ele aqui um pouquinho mais pra dentro. Passar um pouquinho mais pra dentro. Não precisa a gente esconder ele dentro da carreira. Dentro da volta. A gente só vai puxar ele um pouquinho pra dentro da peça. Escondo aqui a linha. E olha como é que ficou o acabamento aqui dessa roupa. Vendo? Muito bonitinha, né? Então agora nós vamos fazer a calça. Tá? E eu vou fazer a calça com esse azul. Por quê? Por quê, Juliana? Você vai fazer com esse azul? Porque o uniforme do Homem-Aranha é vermelho com azul. Mas você pode fazer a calça da cor que você quiser. Vou colocar a linha vermelha aqui pra substituir o azul. Né? Ficar bonitinho aqui. E vou tirar azul pra lá pra gente poder usar azul. O que a gente vai fazer agora com a calça? A gente vai trabalhar por dentro. Então a gente fez um FLO pegando a alça de fora. A alça da frente. E agora nós vamos fazer um BLO pegando a alça de dentro daquela volta. Então a gente vai pegar essa alça aqui. E aí, essa é a volta 27. Ó. Aqui a gente pode ver aonde fica o primeiro ponto. Tá vendo? Ele forma essa linha aqui. Sabe? Essa linha aqui. Então a gente vai fazer um BLO nessa linha. Eu engancho aqui a minha linha. Faço um nó. Porque esse nó vai ficar pra dentro da peça. Não tem problema nenhum. Faço um nó. Coloco essas duas linhas aqui lá pra dentro. E agora eu começo a fazer a volta completa. pegando só essa alça de trás. Ó. Tá vendo? E aí a gente começa a calça pelo lado de dentro. E aí ele vai criando essa... Tá vendo? A barra da blusa. Fica uma linha dentro e uma linha fora na mesma volta. Tá vendo? Essa volta aqui. Essa aqui tá na alça da frente dessa volta. E essa aqui tá na alça de trás dessa volta. Bem legal, né? Então vamos fazer então BLO em toda a volta. Olha só. Finalizei aqui então toda a volta de BLO. E agora nós vamos pra volta número 28. 28. Vou colocar o meu prendedor aqui. Marcando onde é o primeiro ponto. E na volta 28 nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Ponto baixo em toda a volta. Vamos lá. Volta 28, ponto baixo em toda a volta. Terminamos então a volta número 28. E agora nós vamos pra volta 29. Hum, muito bem. Na volta número 29 nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Em toda a volta. Até terminar toda a volta. Então, volta número 29. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Prontinho. Terminei a volta 29. E agora nós vamos fazer a volta 30 e 31 com ponto baixo em toda a volta, tá? Volta 30 e 31. Ou seja, duas voltas com ponto baixo em toda a volta. Pronto. Terminamos a volta número 31. E agora, olha o que nós vamos fazer. Tá aparecendo aquelas bonecas russas, né? Sabe aquelas bonecas que tiram uma boneca de dentro da outra? Legal, né? Dá pra fazer uma dessas. Mas aqui a gente tá fazendo um homem. Vai ficar muito legal. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Puxa um pouquinho pra não soltar esse fio. Tira a marcação. Não precisa ter medo de perder a marcação. E agora nós vamos fazer o gancho. O que que é o gancho? É essa parte do meio das pernas, tá? Essa aqui é a parte que a gente chama de gancho. O que que nós vamos fazer? Nós vamos separar três pontos centralizados. Aqui, ó. Esse aqui é o rosto, né? Então, nós vamos separar três pontos centralizados. A gente marca aqui, ó. A divisão de cores. Dá uma amassadinha. E aí, marca aqui mais ou menos o ponto do meio. E aí, você... Um ponto pra um lado, um ponto pro outro. E aí, depois a gente vai... E aí, depois a gente vai analisar se esse aqui realmente é o meio. Eu vou prender aqui, ó. Três pontos, tá? Nesses três pontos, a gente não vai trabalhar nele. Prendi um. Tem um no meio. E eu prendi o outro. Então, nenhum desses três a gente vai trabalhar com ele. Ó, eu arrumo assim pra ver se realmente é o meio. Analiso assim, de baixo pra cima. Se esses pontos são realmente o centro. E tá muito legal. Então, a gente não vai contar com esses três pontos, ok? Esses três pontos, você não vai trabalhar nele. Depois, a gente vai... Vai ver o que que a gente vai fazer com esse ponto. Pode ficar tranquilo. E nós vamos contar aqui, ó. Depois desse ponto, ó. Tá vendo? Depois desse ponto, desse lado de cá, que a gente já está trabalhando, ó. A gente já está trabalhando essa perna. A gente vai contar doze pontos. Então, vamos lá. Um. Sem contar o ponto que tá marcando, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, falta quantos pontos pra doze? Um. Isso mesmo, garoto. Então, a gente vai fazer mais um ponto. E agora, nós temos doze pontos. E é uma perna. Eu fecho aqui, ó. Puxo a linha pra dentro. Fecho e vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. Lembrando que nós não estamos trabalhando com o ponto que tá marcado. Olha só. O ponto que tá marcado, ele está cem por cento livre. Tá bom? E aqui, agora, nós temos doze pontos. Se você quiser contar pra conferir, está tudo bem. Ó. Nós marcamos. E agora, sim, nós vamos fazer a perna número um, tá? Então, a marcação aqui dessa perna vai ser aqui a parte de trás, tá? Esse primeiro, esse último ponto aqui de trás vai ser o primeiro ponto da nossa volta. Então, a volta trinta e dois e trinta e três nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então, esses doze pontos que nós vamos fazer agora é a volta trinta e dois, tá? E aquela volta que a gente começou aqui, não tá contando aquela lá, não conta, tá? Essa que a gente tá fazendo agora é a primeira volta da perna. E é a volta trinta e dois. Ó, volta trinta e dois. Agora, nós vamos fazer a volta trinta e três. Ponto baixo em toda a volta. Coloco meu marcador aqui. Pronto, finalizei a volta trinta e três e agora vamos pra volta trinta e quatro. Na volta trinta e quatro, nós vamos fazer quatro pontos e uma diminuição. E quatro pontos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer duas diminuições, tá? Vem comigo que a gente faz juntos. Ó, um. Coloco meu marcador. Dois. Três. E quatro. E uma diminuição. Quando fica menorzinho assim, fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, mas ainda dá pra trabalhar, tá? De novo. Um. Dois. Três. E quatro. E agora, uma diminuição. Pronto. Tá vendo? A gente diminuiu um pouquinho. Um pouquinho. Ok. Fechamos aqui, abrimos aqui. E agora, nós vamos fazer a volta trinta e cinco com ponto baixo em toda a volta. Uma volta com ponto baixo em toda a volta. Centralizado aqui atrás, vamos trocar por fio preto daquele jeito. Deixa duas alças na agulha, corta e amarramos. Agora, a gente vai trabalhar em BLO, ou seja, somente, ó, saiu aqui. Por isso que eu falei que tem que deixar na agulha, tá? Se ficar na agulha, ele não escorrega assim. Ó, deixar aqui na agulha. Amarramos. E deixa eu colocar essa linha pra dentro, senão ela vai atrapalhar a gente a terminar o nosso amigurumi. E agora, nós vamos colocar aqui, ó. A gente vai fazer aqui na alça de trás. Uma volta inteira na alça de trás. Uma volta inteira na alça de trás. E agora, nós vamos fazer uma volta com ponto baixo em toda a volta. Fica meio difícil de enxergar, mas vocês já sabem como é que é aí uma volta completa com ponto baixo. Certinho. Esse aqui é o sapato dele, tá? Agora, nós vamos fazer diminuição em toda a volta. Mais difícil ainda de ver, né? Vamos fazer cinco diminuições, ou seja, diminuição em toda a volta. Um, dois, três, quatro. Tudo em diminuição, tá? E cinco. E tá pronta a nossa primeira perna. E, menino, aqui pro final é um pulo. Corto aqui, deixando um pedaço grande pra gente fazer o nosso anel mágico invertido. E olha como é que tá ficando, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai ficar com essa perninha curva pra dentro e eu acho muito legal assim. Tá? Vai ficar bem estiloso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a perna número dois, tá? Vamos colocar o enchimento primeiro? Vamos colocar o enchimento? Não, vamos começar a fazer a perna número dois, porque senão fica saindo enchimento pra fora. A gente vai contar aqui três pontos. Um, dois, três. Porque esses três pontos a gente não vai trabalhar eles também. Só que a gente vai contar esses três pontos e vai pular mais pra cá, ó. A gente não fazer a emenda exatamente aqui no meio. Então, eu vou enganchar o meu fio aqui. Fio azul pra fazer a segunda perna. A gente vai repetir o mesmo processo da primeira perna. Pulo aqui e vamos lá. Vou fazer doze pontos, tá? Vou trabalhar aqui até chegar ali na marcação. Chegou um ponto antes da marcação, ó. Você faz o ponto da marcação. Você faz o ponto antes, mas não faz o ponto da marcação. Deixa esses três pontos livres. Aí, você vira aqui pra trás e atrás você vai fazer a mesma coisa. Conta três pontos. Um, dois, três. E no próximo ponto, no outro ponto, é que você vai fazer o ponto baixo. Prontinho. Tá vendo? E aí, você tem que contar doze pontos. Tem que dar um total de doze pontos nessa perna. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, sete, doze pontos. Tá vendo? E aqui fica o gancho. Vou tirar os grampinhos. Ó, aqui fica o gancho. Nós vamos mexer nele depois. Nós vamos colocar o enchimento por aqui, tá bom? Um pouco esquisito colocar o enchimento por aqui, mas... Vai dar certo. Então, essa aqui foi a minha primeira volta, né? Essa aqui foi a minha primeira volta. Eu vou fazer a 32 e 33, que eu vou repetir agora essa aqui. Então, eu fiz uma volta e agora eu vou fazer a 33, que é a segunda volta da perna. E eu vou marcar que o começo dessas voltas tá indo lá atrás, naquele ponto que a gente começou. Só não vou marcar com o alfinete, porque é muito pequenininho. Muito pequenininho não, né? Mas é pequeno e acaba atrapalhando. Então, aqui eu terminei a segunda volta da perna, ou seja, a volta 32. 33, na verdade. E agora, eu vou fazer quatro pontos e uma diminuição. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. De novo. Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, e uma diminuição. Pronto, fiz ponto baixo em toda a volta. Essa foi a volta 35. E agora, nós vamos trocar para a cor preta. Vamos trocar para a cor preta. Tá parecendo um, um, aquele senhor ovo, né? Mas vai ficar bem legal depois, gente. Vai acreditando aí. Então, vamos trocar para a linha preta. Vou desmanchar aqui para trocar nesse ponto. Quero trocar nesse ponto que fica bem atrás. Quando a troca fica bem atrás, ela fica mais legal. Pego a linha preta. Tudo isso eu estou repetindo a perna número um, tá? É a mesma coisa. Amarro. E agora, eu vou fazer B, L e O em toda a volta. Ou seja, uma volta pegando apenas a alça de trás. Agora, eu vou fazer ponto baixo em toda a volta. Essa volta agora que eu vou fazer é a volta 37. Ponto baixo em toda a volta. E na próxima volta, vou fazer diminuição em toda a volta. Diminuição em toda a volta, cinco diminuições. Vamos lá. Uma diminuição. Duas diminuições. Três diminuições. Quatro diminuições. E cinco diminuições. Corto o fio, deixando uma ponta grande. Tiro aqui o laço. E tá pronto o nosso ovo. Pego aqui o meu enchimento agora. E nós vamos primeiro colocar o enchimento nos pés. Essa aqui é a ferramenta que eu enfio o enchimento. Na verdade, é só uma chave de fenda. Que eu mandei cortar aqui no meio. Então, quando ela vai colocar o enchimento, ela empurra o enchimento. E quando eu tiro, o enchimento não volta. Muito bom pra trabalhar principalmente em peças que são compridas assim. Mas você pode também estar utilizando lápis, alguma coisa assim, tá? Mas é muito indicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou enfiar aqui no meio e já vou direcionar ele pra perna. Ju, eu não quero fazer desse jeito. Eu quero fazer com a perna aberta. Então, você pode fazer quando a perna estiver aberta ainda, tá? Eu acabei esquecendo, porque eu sempre uso essa ferramenta. Eu acho muito prática. Então, primeiro a gente vai colocar o enchimento nas pernas, nos pés. Se você quiser colocar nos pés por aqui, encher aqui todo. Colocar nas pernas e nos pés por aqui. Faz você desmanchar aqui as diminuições, enfiar e aí depois fazer apenas as diminuições novamente. Mas eu acho que você consegue fazer assim com lápis, com borracha na ponta. Pinça, né? Que às vezes a gente usa também pinça. Ó, eu vou direcionando aqui. Me conta aqui nos comentários, o que que você usa pra colocar o seu enchimento? Ó, coloquei nas pernas. Agora, eu vou colocar em todo o resto. Lembrando de pegar de pouquinho em pouquinho pro seu enchimento. Pro seu amigurumi não ficar estourado e não ficar faltando enchimento. Pra ele ficar com a quantidade ideal de enchimento. Nem mais, nem menos. Opa! Vai colocando com cuidado. Acomode bem lá na cabeça e depois você vai colocar nos outros lugares, tá? Nos outros lugares. Prontinho, ó. Terminei de fazer o enchimento com o equipamento. Agora eu vou acomodar aqui com o dedo. Colocando nos cantinhos que eu sinto que ainda falta. Aqui no meio ainda falta. Com o dedo você consegue sentir melhor. Onde que ainda precisa. Colocar um pouquinho mais. Não coloque muito e não coloque pouco, tá? Se você colocar muito, os pontos vai abrir. Se você colocar pouco, ele vai ficar deformado também. Pronto. Terminou. Dá uma enrodadinha assim. Pra ele ficar bem, bem acomodado. Olha que graça. Meu Deus do céu. Vamos fazer o acabamento agora aqui. Dos pés. O anel mágico invertido dos pés. O que que é o anel mágico invertido, Juliana? Anel mágico invertido. Tira todo o enchimento da linha preta. Da agulha também. Hoje nós vamos pegar a alça de fora de cada um dos cinco pontos. Ó. Só a alça de fora. Cinco pontos. Puxei. Dou um arremate aqui, um nozinho de arremate. Enfio pra dentro. E puxo. Ó. Tá vendo? Depois a gente esconde esse fio aqui. Vamos repetir com o pé número dois. Pegue sua alça de fora. E puxo fechando. Cuidado pra não arrebentar o ponto. Não deixe aberto. Muito aberto. Mas também não puxe muito e arrebente o ponto, tá? Puxo aqui. Escapuliu aqui. Escapuliu a linha. E eu gosto, ao invés de cortar a linha, esconder ela pra dentro, assim, ó. Eu não gosto de desperdiçar linha. Além de evitar pedacinho de linha, eu ainda uso a linha como enchimento. Próprio enchimento. Prontinho. Olha como é que ficou o pezinho. Bem bonitinho, né? Agora nós vamos fechar o gancho. Nós vamos pegar um pedaço de fio azul, a cor da calça. Passo aqui na agulha. Coloco o enchimento um pouco pra dentro, pra não atrapalhar. E eu venho aqui, ó, no ponto anterior aos três pontos do gancho. Pra ele ficar bem fechadinho. Aqui a mesma coisa, no ponto anterior aos três pontos do gancho. Sempre de dentro pra fora. Aí, eu venho aqui agora no primeiro ponto do gancho, dos três pontos do gancho. Primeiro ponto de trás. Segundo ponto da frente. Segundo ponto de trás. Terceiro ponto da frente. Terceiro ponto de trás. E agora, eu venho no próximo ponto também. E no próximo ponto de trás. E agora? Agora, eu vou passar aqui por dentro e vou atravessar até a primeira ponta lá do fio. Porque eu vou amarrar uma ponta com a outra ponta. E assim, vai ser mais fácil de arrematar. Ó. Amarro as duas pontas. E tá pronta a ponta da ponta. Tá pronta a ponta do ponto. Olha. Não, é esse negócio, esse trava-língua, hein? Tá pronta a ponta do ponto. Ó. Gostei disso. Passo aqui. Pra esconder depois, ó. Escondo o nó. Depois tem que limpar esse tanto de enchimento aqui que saiu. Tem uns enchimentos que são mais encheridos do que os outros. Mas, no geral, dá muito certo. Ó. Agora, eu vou pegar... O que é isso aqui que você tá usando, Ju? Isso aqui é só um ferrinho, ó. Só um ferrinho que eu cortei. Eu enrolei aqui pra ficar mais fácil de segurar. E a ponta do ferrinho empurra os trens pra dentro. Porque ela não é uma ponta... É... Muito... Muito... Lisa. É uma ponta achatada. E aí, ela empurra. Ó. Olha isso, gente. Olha essas perninhas. Que coisa mais linda. Não é lindo? Maravilhoso. Tá ficando muito fofo, gente. Eu tô amando. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo... Esse vídeo já ficou longo demais. Então, eu vou deixar a segunda parte pro segundo vídeo. Tá bom? Então, nós vamos ter uma parte 2. Onde nós vamos fazer o rostinho, os bracinhos. Um bordado especial nessa roupa. Ó. Um spoiler de como vai ficar fofo. Olha, gente. Que coisa mais fofa. Maravilhoso. Então, vamos lá. Até o próximo vídeo. Ah, não esquece de deixar um joinha aqui. Curtir. Compartilhar. Falar que tá lindo demais. Deixa um comentário aí pra mim, tá? Deixa um comentário. Qualquer coisa. Fala maravilhoso. Amei. Nossa, tá sendo ótimo. Tá bom? Isso me ajuda muito. Ju, eu não faço diferença. Faz sim. É o seu que eu quero, viu? Olha como é que ficou bonitinho aqui. Muito bom, né? Então, tá bom. Até o próximo vídeo. Um beijo, um queijo, uma rapadura.